Fala pessoal, bom dia, boa quarta-feira, hoje tem São Paulo, hoje voltam os jogos, São Paulo depois de um longo período de hiato e só com notícias tensas, só com notícias complexas, entrará em campo, hoje contra o Vasco, mando do São Paulo, apesar do jogo sendo o brinco de ouro da princesa, estágio Guarani em Campinas, a gente volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, mais um dos últimos nove jogos que a gente tem na temporada, jogo que vale demais, jogo que contará muito para as pretensões do São Paulo daqui para frente e principalmente que vai nortear o ano de 2025 que a gente tem. Beleza, a gente tem uma série de assuntos para falar, eu vou começar falando principalmente sobre a escalação, aproveitando já como se fosse um pré-jogo, não vai ter muita surpresa, até onde o Zubeldia treinou e passou para os jogadores, o time do São Paulo vai ser basicamente o mesmo junto com o que a gente já está acostumado, com os líderes, com as lideranças, com os veteranos em campo, quem esperava que podia ter um Marquinha saindo do time, quem esperava que o Luiz Gustavo podia de repente dar lugar para outros jogadores, que podia ter muitas alterações. de fato, no final das contas, a tendência mesmo é que o São Paulo entre com o mesmo time de sempre, sem nenhuma alteração diferenciada, principalmente no setor de ataque, o Ferreirinha ele vai para o jogo, ele foi relacionado para o jogo, porém ele deve começar no banco de reserva, o Ferreirinha que não vai começar jogando, inclusive nesses últimos dias teve até uma certa dúvida se o Ferreirinha já deveria ir para esse jogo ou se deveria esperar para o próximo, mas o Ferreirinha quer muito jogar, o Ferreirinha está afim demais de estar em campo, nem que sejam alguns minutos e o Zuberdi, obviamente, como grupo, como etc, está treinando muito e ele acabou fazendo isso. Então, fica aqui para vocês com tranquilidade a escalação do jogo de hoje, lembrando que o Arboleda não está podendo ser escalado, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bobadilha, ele jogou com a seleção do Paraguai, então, realmente, o próprio Zuberdi não gosta disso, da correria, de pegar, voltar e sair correndo para estar aqui. O Jamal e o Lewis também foram convocados, o Ferrares também jogou pela seleção da Venezuela, então o São Paulo tem hoje alguns desfalques, ah, e também o André Silva, que é reserva, mas que também tomou o cartão amarelo e não vai poder entrar nem no banco de reserva. Então, a escalação, Rafael, Rafinha, Sabino, Alain Franco, provavelmente Alain Franco direita e Sabino esquerda, né, e o Ellington, lateral esquerdo, que está de volta também, Luiz Gustavo, primeiro volante, Marcos Antônio, segundo volante. Há quem diga que, de repente, o Luiz Eero possa entrar, que o Luiz Eero também treinou em muitos momentos na equipe, porém o time fica muito mais estático, muito mais lento, Marcos Antônio pode ter, finalmente, aquela chance que ele gostaria, dá mais mobilidade. O Zubeldia conversou bastante com ele, ele fez uma apresentação ruim contra o Internacional, incomodou o técnico, agora vamos ver como é que vai funcionar, de repente ele consegue uma oportunidade de ouro até para conseguir brigar pela vaga com o Bobadilho. Lucas, Luciano centralizado, Wellington, Rata e Caleri. É o time dos veteranos, é o time dos líderes, como queira, como o pessoal vem falando, tem gente que fala que é o time da panela, mas é o time que o Zubeldia acredita, é o time que ele entende que seja o principal para o grupo. Ferreirinha no banco de reserva, a gente vai ter opções para segundo tempo, a gente vai ter o William Gomes, vai ter Ferreirinha, dá para botar um calor aí, caso precise ganhar a partida, caso precise não, a gente precisa, mas caso o São Paulo precise correr atrás do placar, o esquema tático é esse, a formação deve ser essa, sem muitas alterações aí, mesmo a gente estando bem cedinho aqui de manhã gravando esse vídeo, são as informações que a gente coletou de ontem, não deve ter muita alteração. Falando sobre coleta de informações de bastidores e ambiente também, me perguntaram muito sobre como estava o ambiente já com essas informações, com esse disse-me-disse, com esses boatos, com essa pressão em cima do Zubeldia, etc. Eu confesso para vocês que as informações que eu tenho é que o Zubeldia acompanha muito pouco os noticiários brasileiros, ele não tem muita paciência, ele normalmente acaba ficando realmente com a família nesse período que ele tem de período livre, ou ele passa muito tempo junto com a análise de desempenho, estudando, pegando informações dos outros times e montando estratégias de jogo, montando tática com sua comissão, eles trabalham realmente muito. Pode ter uma série de reticências para o cara, a gente pode falar uma série de coisas, mas o cara, ele realmente tem um perfil muito trabalhador, como os últimos que o São Paulo contratou, o Dorival com o filho dele, com a comissão técnica dele, o Rogério Senni era completamente psicopata e maníaco de trabalho, ficava até de madrugada que nem maluco, era um cara completamente fora da curva nesse aspecto, inquieto, você via que ele não conseguia parar quieto, o Carpini também teve uns momentos de loucura dele, que ele não conseguia nem sair do CT trabalhando que nem louco, engordou, estava ficando completamente fora e o Zubeldi, ele está lá também trabalhando bastante nesse aspecto, os técnicos do São Paulo, que vêm para o São Paulo pelo menos, compromisso, comprometimento e dedicação os caras têm. E o ambiente, como é que estão os jogadores, como é que estão os caras? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, os jogadores gostam do Zubeldi, claro, tem jogador que não gosta do Zubeldi, mas o que eu posso garantir para vocês é que vai pegando um porcentual com base no que eu falo com as pessoas, pelo menos 75% a 80% dos jogadores do São Paulo gostam dele, gostam do estilo dele, gostam da forma como ele lida com as coisas, tem uma parcela que joga menos, tem uma parcela que ele realmente deixa de lado, muita gente fica insatisfeita, é difícil ser agradável no grupo, ano passado o São Paulo, num time campeão, tinha problema com o Rames, tinha problema com o Pato, teve problema com o Marcos Paulo, teve muitos jogadores, inclusive, que saía falando e reclamando um monte de coisa, só que num time que ganha, essa repercussão é muito pequena, porque o time está ganhando, então, encheção de saco, no final das contas, acaba ficando muito de lado, você acaba maquiando e acaba tampando uma série de problemas, uma série de questões, isso fica meio escanteado quando você tem um grupo que vence, mas a gente lembra de uma série de jogadores fazendo reclamações, de biquinho, de buchicho, jogador dando entrevista, jogador falando coisas, até mesmo depois que a temporada acabou. Enfim, o fato é, o ambiente no São Paulo é ruim? Não, o ambiente com o grupo de jogadores do São Paulo, ele é bom com relação ao Zubildir, os treinamentos desses últimos dias foram como? Foram tipo velório, ou foram treinamentos intensos? O que eu posso garantir para vocês, garantir, é que os treinos foram intensos e que os jogadores realmente se dedicaram. Os jogadores estão mentalmente melhores, estão fisicamente bons, eles estão comprometidos com o que vão fazer, agora, se vão jogar futebol e efetivamente vai surtir efeito dentro do campo, é uma coisa que a gente só vai conseguir ver hoje, mas que as informações que eu tenho é que esses dias foram positivos, pelo menos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista tático e técnico, muita coisa foi feita, os treinos foram muito disputados, teve uma vibração grande, teve uma energia dos jogadores dedicada muito intensa, isso se viu nos treinamentos desses dias, e não dá para dizer que o ambiente está ruim, eu não vou chegar aqui e ficar fazendo mentira. Isso quer dizer alguma coisa para o jogo de hoje? Não quer dizer muita coisa, porque às vezes você pode estar com um grupo unido, com um grupo feliz, as coisas estarem todas ótimas e o resultado dentro de campo é um lixo, é uma meta. Então é complicado fazer esse tipo de avaliação e eu não tenho muitas lembranças positivas de datas em que o São Paulo passa muito tempo treinando, o time normalmente volta pior do que estava. O que é um alento para mim hoje? Voltar pior do que o jogo que foi contra o Cuiabá é impossível, só se realmente os caras quiserem derrubar o técnico, e quiserem que o São Paulo tome uma goleada como mandante, seja um jogo vergonhoso, que aí realmente no final das contas vai cair nesse segundo assunto que a gente vai falar agora. Então falamos sobre tática e falamos sobre o ambiente. Essas são as informações que eu coletei de bastidores, são informações minhas em que o ambiente e o clima pareceu estar muito bom, ninguém me repassou nada de um sentido diferente. O que tem é o outro lado, é o lado de que o Muricy não fala com o Zubildia, o Milton Cruz está afastado da comissão técnica dele, eles pararam um pouco com aquelas coisas de já não sai mais tantas notícias na imprensa de queimação do técnico, a estratégia de vamos informar os jornalistas que estamos putos, insatisfeitos, irritados, incomodados com ele, porque a gente não acha que ele é tão bom, que ele tem culpa nas eliminações, etc. Pararam, porque ficou nítido, ficou muito explícito a estratégia, isso gerou um mal-estar gigante, isso ficou muito claro, o Cazares fez uma intervenção, falou com o Zubildia, mas cobrou uma meta pública de uma informação que foi dada pela comunicação do clube para os jornalistas, em que a meta foi passada claramente que a classificação de libertadores era o objetivo, ou seja, uma vez que ele não atinge o objetivo, eles têm a carta branca, é aquilo que eu falei do cheque. Você dá um cheque no técnico e fala, sua meta é essa, você não atinge, você está com a carta branca para demitir. Então, é um apoio, entre aspas, eu estou te apoiando, mas ao mesmo tempo eu estou aqui só te observando para qualquer deslize teu, eu já estou preparado. E aí a gente entra, no que eu vou abordar com vocês, que foi uma matéria que eu botei hoje de manhã, que foi uma matéria muito enfática, uma declaração muito enfática, principalmente do Arnaldo Ribeiro no G4, que é um programa da Bande Esportes, que eu só fui ver depois que tinham me alertado, o Arnaldo está convencido de que a declaração do Galopo, de que a escolha do Galopo para dar uma entrevista, naquele momento específico, de um jogador insatisfeito com o técnico, com uma estratégia adicional, já que a estratégia de falar com o jornalista já não estava surtindo tanto efeito, e estava gerando incômodo, pegar um jogador que nitidamente tem um incômodo com o técnico, e que está insatisfeito, ele falando, ele ia atingir o técnico, ia ser mais um motivo, mais um peso, para gerar uma pressão, como ele próprio cita as palavras dele, como fritura, e tendendo a fazer o técnico explodir, ou seja, fazendo com que o técnico, sob pressão, ele acaba gerando uma explosão, ao que o Zubildia vem se mostrando até muito equilibrado, ele fica puto na hora do campo, mas fora do campo ele se mostra muito equilibrado, ele nunca faz declarações daquelas, como a gente viu, cansou de ver o Sene fazendo, já vimos o Dorival meio puto em entrevista coletiva, o Carpini desabafando, ele se mostra muito parecido com o próprio Crespo, ele mesmo numa situação muito crítica, você percebe o desgaste, você percebe que o cara está batido, você percebe a pressão, mas ele não vomita, ele não joga para fora aquele negócio, desequilibrado, até esse momento ele não fez isso, e espero que isso não aconteça hoje, porque se uma vitória vier, é claro que vai gerar um momento de paz, a gente tem 10 jogos até o próximo jogo, depois contra o Criciúma, fora de casa, dá tempo de preparar o grupo, dá tempo de gerar uma certa paz, principalmente se o time ganha, aí a gente fala de 8 jogos, a gente está falando de só voltar a jogar no dia 26, então assim, é muito tempo, é muito tempo mesmo, esse calendário do Campeonato Brasileiro é uma merda, é um lixo, a gente sabe que quebra completamente as coisas, você tem um encontro de jogos muito grande durante o período, e depois você fica um tempão sem jogar, é um negócio bizarro, mas é o fruto da nossa incompetência também, porque fomos eliminados tanto da Copa do Brasil, quanto da Libertadores, aí é o preço que a gente paga por ser incompetente, porque se tivesse a data FIFA, mais jogo e mais Copa do Brasil, mais Libertadores, a gente já está aqui lamentando, a gente não tem plantel, que a gente está não sei o que, como a gente passou uma grande parte do tempo, então é uma faca de dois gumes, não dá para fazer muito, mas voltando aqui à declaração do Arnaldo Ribeiro, que foi uma declaração muito forte, eu acho importante comentar sobre isso, sobre o que ele falou, eu vou fazer as aspas dele aqui, vou ler para vocês o que ficou transcrito do que ele falou ontem no programa G4 Amadeirantes, deixando claro, o que ele falou aqui, o que não concordo, o que não aceito, é o que está podre, dizendo dentro do São Paulo, é o processo de sabotagem e fritura do treinador que está vindo de dentro do clube, isso é muito grave, é uma coisa que a gente já apontou, e sim, pelas nossas apurações, tem muita gente falando que não gosta, que não concorda, que acha que o Zubeldia é fraco, que não acha que o Zubeldia é o técnico que se esperava, que ele tem muita parcela de culpa nas eliminações, que ele não usa bem o grupo, que ele não conversa com o grupo, que as lideranças tomaram conta, aquele blá 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 que a gente está acostumado sempre, ele é uma forma de você ir comentando do técnico aqui, comentando ali, e é o que a gente vê sendo abordado na imprensa. Aí está aqui, ele continua falando assim, você pode avaliar que o trabalho dele não é bom, é um direito seu, é uma opinião, chegar no final do ano e decidir que ele não tem que ficar, embora bizarro, ok, eu entendo e respeito a opinião, ou seja, ele está afirmando que, mesmo no contexto em que o São Paulo hoje esteja disputando, esteja no G5, depois de anos fazendo campanhas muito ruins, que o grupo de São Paulo hoje não tem o melhor plantel do Brasil, ou entre os melhores plantéis do Brasil, e mesmo assim o São Paulo continue disputando uma posição de libertadores, mesmo tendo um grupo desequilibrado e tendo disputado várias competições simultaneamente, e isso comprometendo, por exemplo, o campeonato brasileiro, ficando de lado em vários momentos, o que prejudica, se a gente não podia, com certeza, estar mais na frente na competição. Ele também questiona em outros momentos, e não falou dessa vez, sobre, por exemplo, mandos de campo externos, prejudicado pelo VAR, o São Paulo tomando prejuízos de arbitragem, sendo prejudicado e punido em várias situações, e por uma falta de bastidor do clube, ele também escrita sempre essas coisas, colocando de forma clara que existe um prejuízo para o São Paulo, um prejuízo para o clube, e que ele, no final das compras, acaba sendo punido, ele acaba sendo prejudicado por esses pontos todos, e que ele não pode ser o único responsável. Então, continuando aqui para explicar o contexto para vocês. O que é inexplicável para mim, ele falando, é o processo de fritura, linchamento, é injustificável, os aposarravos bem pesados e duros. Não tem nada de jogador querendo derrubar ele. Sim, também é uma informação que a gente tem, não tem nada disso. É uma cornetagem, é arquitetado. A ação do Galopo, dando entrevista ao São Paulo, querendo fazer o Zubeldia estourar, ou seja, querendo fazer o Zubeldia sair do eixo, que é o que eu estava explicando agora. Zubeldia não fala mal de ninguém na imprensa, ele não cobra reforço publicamente, e publicamente ele tem uma relação boa com a maioria do grupo que lidera, e também com todas as pessoas, ou seja, não ecoa na imprensa esses ruídos mesmo, porque não tem, senão já teria explodido, porque as pessoas iam usar isso contra ele. E aí ele continua, hoje no estádio, após o jogo, ganhando ou perdendo, eles vão perguntar na coletiva de imprensa sobre fritura, sobre a declaração do Galopo, e inclusive sobre derrota, ele fala, inclusive pode acabar caindo, que é uma das coisas que ele acabou mencionando aqui, que é um ponto que chama atenção. Eu não tenho essa informação, mesmo que ele caia, mesmo que ele perdesse, que ele vai cair, mas é uma coisa que ele fala, que ele levanta um ponto interessante. Como tem 10 dias até o outro jogo, quando ele se uma e faltando 8 jogos, nós podemos ter de novo, ele ainda cita isso quase como ironia, uma dobradinha de Muricy e Milton Cruz, que é uma interinidade eterna, ele ainda cita isso como um caso jocoso, uma interinidade eterna, botando Milton Cruz e o Muricy, que nitidamente também não remam a favor do técnico. Então, a declaração dele é uma declaração grave, é uma declaração de apuração dele, que vem de encontro mesmo com as informações, apurações que a maioria vem fazendo. Eu acho que ele exagera um pouco na questão da declaração do Galopo, acho que poderia ter sido um cuidado, mas acho que não vi muita relação da declaração do Galopo como uma coisa orquestrada nesse caso, apesar de eu claramente também entender que existe um movimento para que o Zuberdia não fique. mas o Zuberdia ganhando hoje, como eu falei, mesmo que seja um a zero, dois a um, gol de um jogo feio, horrível, o Zuberdia não vai cair, não vai ter justificativa para derrubar o Zuberdia. Agora, um jogo muito ruim, uma derrota, uma goleada, alguma coisa do gênero, pode encaminhar para isso que ele está falando. A gente não sabe como é que vai ser a bronca, porque vão ser dez dias sem jogos, vão ser dez dias de mais fritura, mais dez dias de inserção do saco, mais dez dias de boato, disse-me-disse, e já tem sim, eu já percebo nos comentários, uma grande parte do torcedor de saco feio. Ontem, quando saiu, por exemplo, a escalação provável, a gente falou no começo do jogo, eu já vi muita gente falando, vai morrer abraçado para o time, tem que sair mesmo, não é possível, não aguento mais, ele vai continuar com esse time, os caras vão continuar com a mesma formação, chega desse time, chega desses caras, chega não sei o que. Então, já tem muita gente sem muita paciência já. Ah, saiu matéria de uso meio-dia, está com mais de 60% de aproveitamento, ele tem um aproveitamento melhor que antecessores, e não sei o que. Clube como o São Paulo, você não ganha, você não ganha título, você não mantém o cara. Então, assim, nessa reta final, faltando nove jogos e com uma tabela difícil, uma tabela complexa e bem tensa para o São Paulo, a gente terá momentos complicados. Teremos momentos difíceis em que só vitórias e resultados bons, toma de pontos e manutenção nessa faixa de G4, G5, G6, é que realmente vai dar uma sustentação para ele e para o grupo do São Paulo. O jogo de hoje pode ser determinante, o jogo de hoje pode ter uma definição, eu não acho que vai gerar, de verdade, uma demissão, porque eu acredito piamente que o São Paulo vai conseguir ganhar de um Vasco, que vai entrar com a cabeça num jogo de sábado, os caras jogam daqui a três dias, contra o Atlético Mineiro, precisando reverter o placar, já vai vir com o time misto, ah, mas a boa fase, os caras estão bem, o São Paulo está mal, o futebol é foda, a gente nunca sabe. O São Paulo tem uma plena e clara obrigação, indiscutível, de vencer esse jogo, não importa por qual placar, não importa de que forma, jogando mal, jogando bem, de ganhar esse jogo. Se não ganhar hoje, realmente a situação vai ficar difícil, eu acho que a situação acaba tendendo a ficar praticamente insustentável, depois você tem um jogo fora de casa contra o Criciúma, e realmente, essa informação de que podemos ter uma dobradinha do Milton Cruz com o Muricy de novo, eu não acho impossível, eu acho que aí você começa a perder realmente confiança, o grupo começa a esmorecer, você precisa criar novos fatos, e tem todos esses fatores. O fato é, não dá para a gente hoje ter certeza da conduta e da postura de como vai ser a condução dos fatos da diretoria depois, porque principalmente porque tem gente de dentro do clube que está falando coisas, não parte do presidente do clube, mas parte de pessoas que estão orbitando em volta de diretores, de gente importante para o São Paulo, que fica espalhando essas coisas para cima e para baixo, a torta e direito, falando com um monte de gente, e os funcionários também falam com pessoas, os jornalistas também comentam com outros jornalistas, e essa informação circula, o resultado obviamente aparece, a torcida se enfurece, vai ficar com hiato de jogos, tem um monte de coisa, e o movimento que sai de dentro para fora, acaba ganhando um cuio gigante, o Galopo falou merda, não acontece nada, o técnico perde, o jogador que está insatisfeito começa a falar cada vez mais, começa a ganhar couro, tanto internamente, onde nem tem pressão de jogador, vai começar a passar a ter, e aí pronto, a imprensa vai começar a bater, o Bel Dia perdeu grupos, o Bel Dia não consegue render, o São Paulo está perdendo o gás na reta final, o São Paulo não vai ter nada no ano que vem, e é fundamental que tenha, é fundamental que tenha, e aí começam essas movimentações, e aí obviamente tem, como eu falei, esse descolamento do Muricy com o Bel Dia, tem o Milton Cruz lá, aí é aquela coisa da interinidade eterna, que o Arnaldo falou muito bem falado, lembrando que o Milton Cruz, ele apesar de ter bons números até como interino, ele já foi responsável inclusive por uma das maiores vergonhas que a gente já teve nos últimos tempos, sendo técnico naquele placar de 6x1 com o Corinthians dentro do Itaquiarão, no Campeonato Brasileiro, e sim, uma das maiores vergonhas que a gente tem na nossa história, e que foram, que foram o comando do próprio Muricy, do Milton Cruz na época, o Muricy nessa época estava fora, assim, não dá para também enfiar que tudo vai ser resolvido magicamente botando o cara, e contratar um técnico hoje, agora, nessa altura do campeonato, visando 2025, também não acredito, então se o Zubelje caísse, por exemplo, ou pedisse demissão ou qualquer coisa do gênero, o que não parece ser o caso, significaria, e simbolizaria diretamente uma escolha pela interinidade do Milton Cruz, que eu acho muita coisa, oito jogos, e aí realmente você está colocando, para mim, a temporada acaba ficando muito mais em risco. Respeito a opiniões, é um momento difícil, sensível, a gente está falando de um momento de instabilidade no clube, as coisas acabaram bastando um pouco pela distância em que a gente teve de uma partida com a outra, mas o clima interno, apesar de estar bom com os jogadores, tem todo um envolvimento de uma situação complexa hoje, que gera uma certa tensão adicional para essa partida de hoje, que tem um cunho de jogo decisivo para o São Paulo, e o Vasco entra sem nenhuma obrigação, se perder, torcedor do Vasco, não vai sair feliz, mas vai entender que o time está focado para sábado. Se o Vasco empatar, foi um excelente resultado. Então o Vasco entra sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, vai entrar em campo tranquilo, e o São Paulo vai ter que entrar em um campo fora de casa, num gramado que não está acostumado, num estádio que não está habituado a jogar, tendo que partir para o jogo, tendo que ganhar a partida e tendo compromisso de vencer. E aí a gente tem todos os contextos, o Biodia pode tomar cartão, pode ter uma série de nuances, a gente sabe como é que funciona, tem VAR, tem um monte de coisa que acaba envolvendo de uma forma aleatória uma partida, e isso tudo pode gerar um diferencial. Esperamos que o jogo de hoje seja positivo. Vocês veem que a gente vai jogar hoje em vez de estar feliz e a gente falar nossa, vai ter São Paulo hoje, que bom que a gente está voltando. As informações e o direcionamento da partida, ele é muito mais de preocupação e tensão com relação ao jogo de hoje, com relação ao futuro, com relação ao que vai acontecer daqui para frente, o que com relação a gente estar aliviado, puxa, que legal, o São Paulo está voltando, a gente vai voltar a ter uma partida. A gente tem muita coisa em jogo, tem muita coisa envolvida e a maioria delas coisas negativas. É uma grande porcaria e olha que eu estou tentando fazer ponderações aqui sem ficar em clima de tensão, sem entrar em apocalipse, em terrorismo, mas está difícil, porque nem o que vem de dentro está contribuindo com isso. E normalmente a gente reclama que é imprensa que acaba gerando esses climas de instabilidade fora do clube. Bom, é isso. Acho que para a volta do jogo é isso. Comenta aí comigo o que vocês acham tanto da escalação, sistema de jogo, se vocês acham que está errado, como é que vai funcionar, o Ferreirinha está de volta. Tem também a questão envolvendo toda essa questão do processo de fritura, essa questão das informações, declaração do Galopo, as nuances que vai ter hoje com certeza após jogo, esse risco de queda que parecia estar distante, mas que esses últimos dias acabaram tendo outros fatos, a possibilidade do Milton Cruz entrar como interino, a possibilidade do Zubildia cair, como é que vocês estão enxergando essa questão toda, mas também trazendo informação de que os jogadores gostam dele. Então tem esse outro contraponto que me parece que é um dificultador para desligamento do cara e que acaba mantendo o Zubildia lá porque está fazendo o trabalho dele e dentro do que ele está fazendo, o clima para ele é bom. o que está ruim é no lado de fora, é no entorno de fora que também eu acho que ele tem uma certa blindagem do tipo me enche o saco, eu faço o meu trabalho, você faz o seu aí e não me perturba. O próprio Muricy passou muitos anos isso dentro de São Paulo, me surpreende muito que hoje ele esteja do outro lado porque ele cansou de reclamar de pressões externas, de pessoas enchendo o saco, gente dando pitaco nas coisas e que atrapalhava o trabalho dele, que ele seguia em frente, ele sempre reclamava disso e hoje a gente está vivendo exatamente o lado oposto da moeda em que a gente vê essa coisa diferenciada, de a gente ver um encaminhamento desse e essa possibilidade inclusive do Milton Cruz estar ali e a gente sabe que se o Milton Cruz estar ali é muito do que acha com o Muricy e o Milton Cruz eles juntos vão definindo esses próximos passos, essas novas coisas. É isso, o vídeo de hoje é isso, esperamos que amanhã a gente faça uma análise, a Cátia provavelmente deve fazer análise em vídeo hoje depois da partida, eu devo voltar depois um pouco mais para o meio do dia para dar um espaçamento, comentando também as minhas opiniões e as consequências, então é importante até não gravar o vídeo tão cedo, deixar um pouco mais para frente para entender como é que foi o pós-jogo e obter informações para trazer coisas novas para vocês, não é só para ficar aqui vomitando e desgastando desabafos, para isso já tem muita gente aí fazendo aí vídeo na internet, o nosso ponto, o nosso aspecto é sempre outro, é convite à reflexão e troca de ideias mais tadia, construtiva, como a gente vai trocando aqui agora, é um convite à troca de ideias e às conversas. Tem muito assunto, é um jogo hoje fundamental, a gente tem hoje o dia todo para debater a maioria dos assuntos, não acho que vão sair novas informações significativas ao longo do dia, muito provavelmente só amanhã mesmo, então acho que já tem assunto suficiente, comenta aí o que vocês acham, uma ótima quarta-feira, cuidado com a ansiedade do jogo, vamos torcer muito para que as coisas reverem, que o São Paulo faça uma grande partida em caminho, em momentos de paz que a gente vem precisando, eu aguento mais falar sobre o problema, estou louco para falar sobre coisas melhores, já tem aí um mês que a gente só fala sobre jogos ruins, assuntos ruins e questões ruins, questões negativas, está na hora da gente focar num momento de coisas melhores, eu já não aguento mais, tenho certeza que vocês também no final das contas estão com esse mesmo sentimento, comenta aí o que vocês acham, novamente agradeço as audiências, os comentários, as curtidas, todo apoio que vocês vêm me dando ao longo do tempo, a gente deve muito provavelmente amanhã, se não me engano, completar 30 dias seguidos fazendo vídeo, foi um compromisso que eu assumi com vocês lá atrás e estou cumprindo, esses 30 dias cresceu muito o canal, visibilidade, trocas, no momento que vocês estão assistindo, isso é fruto do que vocês estão retribuindo para a gente, muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês, ótima quarta-feira, que São Paulo ganhe, que faça um bom jogo, vamos São Paulo. Tchau. 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 Tchau.